Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? Desejo mais uma vez que tudo esteja muito bem na tua casa, tá? Que haja saúde na sua família, que haja bênção aí na tua casa. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é esse que eu tanto gosto, vocês sabem, as catacetínias. Olha que coisa linda esse daqui! Dá uma olhada nesse cataceto. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como acertar no cultivo desses meninos lindos. As orquídeas catacetínias, esse gênero que é muito grande, são orquídeas que, para alguns, há uma pequena dificuldade no cultivo dela. Porque realmente muitas pessoas querem cultivar os catacetos quase da mesma forma que as catleias, do que as outras demais orquídeas. E os catacetos, alguns têm algumas particularidades, mas nem tudo, queridos, é tão diferente assim. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas de como vocês acertar no cultivo desses meninos e ter sucesso nessas lindezas com essas florações belíssimas. Olha só que coisa diferenciada, ó! Esse aqui é um Cicnox, né? Olha que coisa maravilhosa! Ele é todo pintalgado. Vou colocar de lado a flor para vocês verem. Olha aqui! Olha que labelo diferenciado esse, ó! Ó! Muito linda! É o Pentadáclum. Ele é todo maravilhoso. Com essas flores aí, bem diferenciadas. Eu queria ter mostrado para vocês o botão dele, que ele não é igual os demais catacetos, né? Que a gente vê aqueles botões gordinhos, redondinhos, não. Ele é bem achatadinho, pessoal. Então, vamos lá! Vou mostrar alguns cultivos aqui que dá certo, que você não vai errar cultivando dessa forma, tá? Acerte e tenha florações belíssimas. No final, vou mostrar um lindo que está aqui para vocês verem, tá ok? E se você está passando aqui pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever. Vai nesse botãozinho aqui abaixo, em vermelho, inscrever-se. Clica nele, vai no sininho cheinho, clique nas opções aí todas. Para toda vez que eu postar um vídeo, possa chegar aí até você a notificação e você nos acompanhar com dicas legais, passeios maravilhosos e plantas belíssimas, como vocês têm visto aqui no meu cultivo. Cultivo caseiro, pessoal. Cultivo aqui, realmente, que não é de uma orquidade profissional, mas a gente tem tido êxito, graças a Deus, tá ok? Queridos, então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês, já é esse lindão aqui, que está na garrafa pet. Olha aqui. Garrafa pet, furadinha. Você deixa um espaçozinho para semi-hidroponia, porque esse aqui é cultivado na semi-hidroponia, ó. Aproximadamente uns dois dedinhos. Furei com aquele aparelhinho de solda, né? Eu tenho vídeo aqui mostrando para vocês como fazer. Eu vou deixar até aqui na descrição o vídeo mostrando como fazer essas garrafas pets aqui para você plantar suas orquídeas e também até fazer o pendurico, tá ok? Você coloca aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo, coloque aí um pouquinho de brita, né? Porque aí, quando você deixar água, não vai ter perigo, né? Da água ter algum bichinho aí no substrato e nem de mosquito da dengue, essas coisas, né? Então, você coloca um pouco de brita aqui e aqui o substrato. Eu uso muito aqui nos meus catacetos um substrato bem drenável. Eu misturo uma mistura aqui que a gente faz, casca de pinos, palha de arroz carbonizada, chip de coco e agora comprei um outro que tem carvão e alguns pedacinhos de chaxim, pessoal. Gostei muito desse substrato também e ele é muito bom. Verdinhas aqui são bolinhas de basacote que a gente sempre coloca que é o adubo de liberação lenta. As catacetinhas gostam demais. E aí, esses meninos vão se desenvolvendo maravilhosamente bem com florações perfeitas. Olha aqui, amados. Outro que dá super certo também. Olha aqui que maravilha que é esse menino. É o vasinho de plástico. Tá maravilhoso esse aqui. Está em botões ainda. É um cataceto chimitidiano. Olha que perfeição que é estes botões, gente. Maravilhoso, né? Tem uma escrita nossa aqui, minha amiga Nívia. É apaixonada por esses meninos, os chimitidianos. Aliás, ela é apaixonada por todos, né? Mas poucas pessoas não gostam, né, pessoal? Poucas pessoas não gostam dessa espécie que é o cataceto. E a maioria ama, porque eles são muito fáceis, pessoal. Depois que você pega, assim, o fio da meada, eles deslancham e dão muito bem. Então, a outra forma é o quê? Vazinhos. Olha aqui que coisa maravilhosa. Assim também você não erra se a sua rega não for muito pesada. Como, às vezes, a mão da gente é um pouquinho pesada. A minha é um pouquinho. Por isso, nem todos os meus catacetos eu deixo aqui no orquidário, viu, pessoal? Eles ficam lá no beiral da casa. Eu trago eles pra cá. Quando eu vejo, assim, que tá chovendo, eu quero que eles peguem uma chuva. Aí eu trago. Mas você pode plantar ele assim, ó. Vazinho, plástico. O mesmo substrato que a gente utiliza. Mas você pode optar pelo substrato que for melhor pra você. Porque essa questão de substrato depende muito de região pra região, viu, pessoal? Essa questão é muito relativa. Porque se na sua região é um pouquinho mais seco, talvez você opta por um substrato mais úmido, né? Como esse aqui que eu utilizei. Que aqui no Goiás é bem mais seco. Agora, se você mora numa região aí mais úmida, né? Muito lá no sul, que é bem mais úmido, tudo mais frio, né? Você pode até plantar em brita, pessoal. Já vi pessoas plantando cataceto em brita. Eu já plantei aqui também, deu muito certo. Hoje eu opto por ter eles assim, nesse substrato bem mais úmido. Pra eles ficarem bem melhores, tá? Mas, pra dizer a verdade pra vocês, tem um aqui que pra mim é o melhor cultivo, pessoal. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Este aqui não tem erro nenhum. Nem pra você que rega demais, nem pra você que rega de menos. Por quê? Porque você vai ver, olha aqui, raizinhas precisando de água, né? Olha aqui. Hoje esse aqui será molhado, será regado, porque ele está aqui na madeirinha pura. Olha aqui. Pessoas que têm medo de plantar na madeira pura, não tem, pessoal. Olha aqui. Um pedaço de sanção do campo, ó. Furadinho aqui pra gente marrar. E olha as raízes lindas que já entrou lá e já saiu aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o enraizamento disso. Não tem nada de nenhum outro substrato a não ser a madeira. E olha o resultado aqui, ó. Nós plantamos isso aqui junto. Eu já mostrei nós fazendo esse replante aqui no canal. E olha aqui o resultado. Uma arte floral, duas artes florais. Será que é um cultivo que dá certo? Com certeza. Se você tem aí algum medo de cultivar a cataceta e não está acertando, se acha que a garrafa pet não deu certo, o vazinho não deu certo, faça assim, ó. Madeira pura. Coloque ele aí, firme ele bem, amarre bem, ó. Amarramos aqui e ali também. Agora que nós já estamos até soltando, porque não há mais necessidade. Ele já estava bem firme. Raízes indo pra todo lado e o sucesso garantido. Olha aqui como ele está lindo, ó. Olha o vegetal maravilhoso. Tá vendo? Dois brotos em um único peceu do bubo. Olha aqui. Peceu do bubo veio aqui. Eu já mostrei ele, apodreceu aqui embaixo, na base, que é onde sai realmente os brotinhos do cataceto. E ele veio sair do ladinho aqui, ó. Então, nós simplesmente firmamos ele aqui e deu muito certo. Tá aqui mostrando pra vocês que esse cultivo aqui não tem erro nenhum. Você pode optar por qualquer um deles. Mas, pra mim, esse aqui é o melhor. Sabe por quê, pessoal? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí que eu vou pegar. Balançou aí. Olha aqui. Cataceto é uma planta muito espetacular, pessoal. Olha aqui que coisa linda. Um único peceu do bubo, ó. E olha aqui as raizinhas já. Olha que maravilha. Perfeito, pessoal. Isso aqui você pode colocar lá no vazinho, colocar aqui na garrafa pet, ou simplesmente amarrar em uma madeirinha que ele vai enraizar completamente desse jeito aqui e te trazer florações lindas e maravilhosas, como esse outro lindão aqui que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só mostrar esse aqui também. Olha que perfeição que tá isso aqui. Olha que botões maravilhosos. Maravilhoso. Perfeito, né? Esse aqui também está no vazinho de plástico. Quero até dar uma dica rapidinha aqui pra vocês. Tá vendo as pintinhas? Ó. Olha aqui. Essas pintinhas aqui, em algumas outras orquídeas, pode ser problema, tá, pessoal? Cataceto, muito normal acontecer isso. Principalmente quando pegou água demais. Esse daqui eu deixei aqui no orquidário, choveu bastante, pegou aqui. Mas o que que é isso aqui? Tá começando, ó, a entrar na dormência já alguns, pessoal. Olha aqui. As folhinhas amarelam e vão cair. Então, isso aqui não é problema pra você. Você vai ver problema se começar a dar manchas no peceu do bubo. Mas olha aqui, peceu do bubo saudável, maravilhoso, com uma floração, uma arte floral perfeita. Então, isso aqui não é problema. Pode ficar tranquilo no seu cataceto e em algumas outras orquídeas. Você já entra aí com um bom fungicida, algo pra resolver o problema. Agora, isso aqui no cataceto, fique tranquilo, tá? Vai amarelar e vai cair normalmente e você vai ficar só com o peceu do bubo. Se você ganhou só um peceu do bubo assim, ó, tá preocupada aí como vai ser, o que que eu faço, Juliane? Vou deixar um vídeo pra você aqui no finalzinho, pra você saber como agir com o seu cataceto, tá? Às vezes você ganhou só um peceu do bubo e não sabe o que fazer. No final, nos cards aqui, tem um vídeo pra você saber como fazer pra ter um broto lindo como esse que eu te mostrei. Tá ok, queridos? Olha aqui que maravilha que tá esse aqui. Dá uma olhada nessa lindeza aqui, ó. Aqui tá escuro um pouquinho, deixa eu virar aqui pra ver se vai. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui é um cataceto osculato, pessoal. Olha aí a boquinha bem vermelhinha dele, ó. Tá escuro, mas vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha que lindeza que tá. Esse aqui, a polínia já se foi, ó. Esse aqui também. Olha aqui, ela fica bem aqui, tá vendo? E já se foi. Então, pessoal, não tem muito segredo, não. O único segredo é isso. Um cultivo balanceado, verifica aí o seu clima, a sua região. Veja o que é melhor pra o seu. Vazinhos, garrafa pet, madeirinha. E você vai deslanchar no seu cultivo de cataceto, você não vai errar. Eu gosto muito desse cultivo aqui, ó. Pra quem vai tê-los, mas com uma rega controlada, viu? Controlada. Agora, se você vai colocá-lo lá no seu orquidário, deixa à vontade. Esse aqui fica no orquidário, ó. E olha que maravilha que tá. Raízes, perfeita e agora haste. Não tem medo de errar. Você vai acertar no cultivo dessas lindezas, ok? Queridos, era isso que eu queria deixar pra vocês. Deixa aí com vocês o meu abraço, essas dicas. Se alguma dúvida ficou no cultivo desses meninos, pode deixar aqui nos comentários. Será o maior prazer pra nós aqui te atender, tá? Quero agradecer a todos que têm deixado seus comentários, curtido os nossos vídeos e assistido. E até, pessoal, compartilhado. Gratidão sempre, tá? Só Deus aí pra recompensar, tá ok? Obrigada a todos. Fica com Deus, queridos. Não esquece o seu like, hein? Até mais. Até o próximo vídeo.